É galera, eu ia avisar esse povo aí pra baixo aqui no Rio São João, pra barra da barragem da usina do Crioca O lado de lá ela vai rompendo tudo, tá esbarrancando, ó Uns 20 minutos que eu tô aqui na beirada, já cedeu bastante o lado da de lá, ó